É bola em jogo galera, oi samba, quem tem perna bamba não deixa a perna... Olá amigos do Bola em Jogo, vamos falar de futebol aqui na tela da internet. Destacando inicialmente o Santos Futebol Clube, que foi o primeiro clube a se manifestar contra o calendário 2014. Calendário da CBF, que foi anunciado pela CBF. Estou dizendo que o calendário da CBF é anunciado pela CBF, calendário de todo mundo. Na verdade, as datas todas envolvendo estaduais, Copa do Brasil, parece que o problema é só as competições da CBF. Não são todas competições, é o calendário mesmo que tem problemas na elaboração. 75 jogadores se manifestaram contra, agora um clube, o Santos, que tem peso. E o que o Santos está argumentando? Uma coisa simples. O Santos diz que não pode nem vender a sua marca no exterior, porque termina o ano, acaba o Campeonato Brasileiro, férias, não dá para contratar, não dá para fazer nada. Tem que fazer uma temporada correndo para começar logo o Campeonato Estadual. Pensar e ir lá para fora, como antigamente, nem pensar. Então o Santos é o primeiro a protestar. Não é para fazer paralisação, não é para fazer nada. É chamar as federações e dizer, os jogadores são importantes, os clubes são importantes, vocês ocupam uma fase que não é tão importante assim, vocês que eu digo, os burocratas. Então vamos aqui negociar, porque o nosso interesse está acima de tudo. E o Santos fez muito bem nesse sentido. Em relação ao futebol do Rio de Janeiro, já temos a imagem do Maracanã, que é o símbolo do futebol do Rio de Janeiro, campeonato por pontos corridos. É isso mesmo. 15 rodadas de 19 de janeiro a 13 de abril. Essa é a tendência, mas os clubes, os quatro grandes, eles bateram o martelo. Campeonato por pontos corridos, a tendência, ainda vem aí o arbitral. Quem está na frente, leva o campeonato. Simples. Pontos corridos no mundo tem mais de 100 anos, mais do que testado, aprovado, em tudo quanto é lugar. Aqui eles inventaram uma fórmula que ninguém entendia. Agora nós vamos para essa fórmula aqui no campeonato estadual. E eu acho até que tem que reduzir o número de times. 12. Sempre foi historicamente no Rio de Janeiro, nós tivemos sempre 12 times. Com dois turnos, é bem verdade. Como a prioridade agora é para o campeonato nacional, um turno. Mantenha o nome de Taça Guanabara, entrega a Taça e ó, vamos seguir. Mas vai ser um bom campeonato, porque todo jogo está valendo. Vocês compreendem? Abriu a rodada, jogou com outra equipe, está valendo. Tropeçou, já está abaixo, já está em situação difícil. É isso que nós queremos para o futebol do Rio de Janeiro, essa é a tendência, vamos aguardar. Falar do Flamengo, porque o Luiz Antônio, ele deve continuar no time, mesmo com a saída do Elias. E para mim deve continuar, porque o Luiz Antônio é um volante. Ele tem características de meia. Então vamos explicar aqui, vamos para o campo do Flamengo para a gente entender. Eu coloquei lá um volante, o Amaral, o Elias pelo lado direito, o Luiz Antônio, o André Santos e o Paulinho. O problema aí é que você tem bons jogadores. O problema do Flamengo, aí no meio campo, é filosofia de jogo. Corre demais. Eu fiz esse círculo aí para a bola ficar aqui, é para tocar. É para lembrar na época de Adírio, de Zico, não é para dar chutão. O Flamengo tem que recuperar, cada clube tem a sua identidade, sabe? Eu acho que a identidade do Flamengo foi aquele grande time. A bola passava ali pelo Andrade, pelo Júnior, de pé em pé, até chegar no lateral esquerdo. Quando o jogo estava fechado do lateral esquerdo, o Flamengo movimentava toda a bola com esses cinco jogadores para o lado direito, até encontrar uma situação de gol para tocar no centroavante. Pegar aqui o Nunes, que era o cara mais avançado. Era esse formato que vocês estão vendo aí. Isso não é novidade. O problema da novidade, o problema da crítica que eu faço, é que esse Flamengo que está nesse formato aí do 4-5-1, o que ocorre é que esses caras pegam a bola e conduzem a bola. É isso que o Jaime de Almeida tem que recuperar. Ele não está há 40 anos no Flamengo, ele sabe mais do que ninguém, porque ele participou desses grandes times do Flamengo. Então é pedir o jogador para tocar, ver o companheiro que está mais colocado, impor o jogo ao adversário, é isso que o Flamengo está precisando. Nesse sentido, o Luiz Antônio pode ficar no time com o Elias, não precisa trocar um pelo outro, não. Dá para fazer isso. E o Paulinho também, não precisa correr tanto, não, Paulinho. Devagar, toca a bola, André Santos, cadenciar o jogo. Se o Jaime de Almeida conseguir esse padrão, o Flamengo vai muito bem. Mas vamos ficar na cabeça com isso que eu estou falando, que lá atrás o Flamengo jogava nesse sistema aí, e a bola ficava rodando. Os caras eram muito bons tecnicamente. A bola ia para um lado e para o outro, saía redondinha. É isso que a gente está querendo ver o Flamengo fazer. Vamos para o Vasco da Gama. Meu Deus do céu, mais uma bola entrando no gol do Vasco da Gama. Mais de 40 gols, né? Um equívoco tremendo da comissão técnica do Vasco, que não contrataram o goleiro, contrataram o jogador Cris. Não é um profissional, profissional é o respeito. Mas aquele lance do Atlético Mineiro, você vai de primeira na bola, um jogador experiente como o Cris, isso tudo é para olhar. O técnico tem que mexer. O sistema defensivo do Vasco pode levar o Vasco à segunda divisão. O sinal está aberto. O iceberg está na cara do Vasco. Ou muda a rota ou vai bater na pedra. Olha o que eu estou falando. O Botafogo, será que está enfrentando um momento de instabilidade o Botafogo? Creio que não. Sidorff tem que arrumar um espaço para ele. Sidorff não tem problemas físicos, minha gente. Sidorff tem problema de marcação. Então, traz ele um pouquinho para o volante. Porque esse jogador é tão bom que ele jogou na Europa como volante. Ele sabia jogar nessa posição. Aqui no Botafogo, um pouquinho mais avançado. Quando tiver ruim, é como aconteceu no segundo tempo do jogo do Flamengo. Puxa um pouquinho ele para a área de volantes, que ele é muito bom nessa área. E para encerrar, o técnico Wanderlei Luxemburgo, minha gente, está escalando os jogadores mais experientes com a volta do Jean, botando os cascotes. A molecada até ajudou, mas a molecada espera a oportunidade no banco. O Fluminense, para sair desse sufoco aí, precisa de jogadores experientes. E é isso que o Wanderlei Luxemburgo acertadamente está fazendo com o time. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa! Aumenta o som aí. Tupi? Eu ouço aqui. Tupi, morena. Eu ouço aqui. Toca praia uma. Tupi? Eu ouço aqui. Tupi, patroa. Tupi, patroa. Eu ouço aqui. Tupi. Eu ouço aqui. Tupi.